Isaías, capítulo 54 Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o senhor diz, a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido, aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso, encumpride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada, não se assuste, pois você não será humilhada, você esquecerá como foi humilhada quando era jovem, não lembrará mais da desgraça da sua viúvez, pois o seu criador, o senhor todo poderoso, será seu marido, o santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita, como uma mulher abandonada pelo marido, mas o senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz, Será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno, eu terei compaixão de você. É isso que diz o senhor, o seu salvador. O senhor Deus diz, No tempo do dilúvio, eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim, eu juro agora, que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o senhor que tem amor por você. O senhor Deus diz, Ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem que ninguém a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras, as suas torres serão de rubins, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo a ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem, você derrotará todos os que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro, que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado, que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto. Eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. O Senhor falou.